Olá, graça e paz, boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs que estão conosco agora a partir das 18 horas. Sejam muito bem-vindos para os irmãos e irmãs que estarão acessando posteriormente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei exatamente o horário, mas eu creio na autoridade de Jesus que a sua vida já está sendo abençoada. Aleluia, glórias a Deus. Aproveitando a oportunidade, peço que tenha em mãos o nosso kit de fé, bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos traz refrigério para a alma e sabedoria. Enquanto você pega o nosso kit de fé, faça o meu pedido especial, que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomenda, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, na sua família, dos seus amigos e a comunidade na qual você reside. Meu irmão e minha irmã, agora na oração das 18 horas, com o momento de fé, trago o tema Graça e Glória. Uau! No livro de Salmos, capítulo 84, versículo 11, a palavra diz, Porque o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. O Senhor dá a graça e a glória. Ele não recusa os seus bens, aqueles que caminham na inocência. Uau! Amém, amém e amém. Presta atenção. É muito sábio olhar para dentro de nós mesmos, para descobrir nossa própria fraqueza e pobreza espiritual. Mas é muito imprudente estar sempre pensando nessa fraqueza e pobreza e esquecer que nossa força não está aí, nem nossas riquezas podem ser encontradas dentro de nós. Olhemos para dentro, para não termos nossa confiança em nós mesmos, mas nunca para abalar nossa absoluta confiança em Deus. Não busquemos os vivos entre os mortos. Não procuremos joias preciosas em meio às escórias e lixo. Mas precisamos nos direcionar ao próprio Deus vivo, a fonte transbordante de todas as coisas boas. Nosso Pai, cujo braço não está encurtado para que não possa salvar e cujo ouvido não está pesado para que Ele não possa nos ouvir esta noite, ou esta manhã, ou esta madrugada. Confiamos que Ele dá graça. A quem Ele dará graça? Ele dará graça aos seus escolhidos. Assim é na aliança da graça. Eu terei misericórdia de quem eu terei misericórdia. E eu terei compaixão de quem eu terei compaixão. Então, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que mostra misericórdia. A graça é a coisa mais soberana. Deus tem o direito de dá-lo a quem lhe agrada e cuida para que a soberania seja vista. Alguns de seus escolhidos caíram muito no pecado. Mas Ele lhes dá graça para tudo isso. Alguns deles podem estar à beira da destruição e chegar à última hora de vida. Mas ainda assim, Ele lhes dará graça e não há ninguém sobre quem seu amor eletivo tenha lançado a flecha larga do reino. Marcando aquele homem para ser um vaso de misericórdia, que passará sem receber graça. Esta é uma declaração ampla e, embora haja alguns que a contestam, tenha a certeza de que é a verdade de Deus. Mas não só graça. Ele vai dar graça e glória. Essa palavra, e parece muito pouco como a ouvimos, não é nada além de uma conjunção muito comum, que é usada tão abundantemente que parece não ter nenhum significado. Mas, neste caso, não tomaríamos 10 mil reais por essas pequenas palavrinhas. E o Senhor dará graça e glória. Ele uniu as duas coisas, graça e glória. Muitos gostariam de tirar aquele rebite de diamante, mas não podem. O Senhor não diz que dará graça e perdição. E não diz, por outro lado, que dará glória sem primeiro dar graça. Ele juntou os dois. E o que Deus juntou, nenhum homem consegue separar. Chegamos ao momento mais impactante, o momento de nos deleitarmos com o versículo-chave no dia de hoje. E, prezo que tenha em mente, para a nossa oração, evangelismo, derramado o Espírito e vocação. Compreendendo e meditando, no livro de Salmos 84, versículo 11, estas promessas são feitas ao verdadeiro adorador. Salmo 84 Este adorador se regogiza em estar na presença de Deus e anseia por estar com Ele em adoração quando não pode. Este adorador confia completamente em Deus como sua fonte de força, esperança, vitória e alegria. Aleluia, glórias a Deus. Para este adorador, Deus deixou este incrível conjunto de promessas. Muito parecido com Romanos 8, e sua famosa passagem no versículo 28, Deus promete fazer as coisas cooperarem para o bem, e abençoa aqueles que o amam e são chamados segundo seus propósitos. E Ele não nega coisa alguma que seja boa. Romanos 8, versículo 32 Porque, irmão, Deus é por nós, Ele é o nosso sol escuro, Ele derrama a sua graça e glória sobre nós, e Ele não reterá nenhuma bênção que tem para nós. Uau! Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito, Senhor meu Deus e meu Pai, na presença de Jesus Cristo. Entramos em oração em concordância, Pai. Ó, querido Pai, como posso lhe agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido diariamente, o levantar, o respirar, o maná, a proteção de nossas vidas, famílias, a proteção de nossos parentes queridos, a transformação, os milagres, os prodígios. O Senhor derramou sua graça sobre mim, Jesus, Pai. O Senhor me prometeu vitória e céu. Eu lhe louvo por sua graça, Pai. Eu lhe agradeço, Pai, por compartilhar sua glória comigo, com os meus filhos, com a minha família, com cada um agora que está conectado a esta mensagem. Eu me regogizo sabendo que o Senhor anseia me abençoar, abençoar a cada um que tem abençoado a sua obra, a cada um que tem se sacrificado para manter as obras, os projetos, o ministério de Cristo vivo. Abençoar aqueles que estão agora na falência financeira, na falência da saúde, na falência do relacionamento, na falência espiritual, Pai. Agora, querido Pai, ajude-me através do Seu Espírito Santo a ser uma pessoa fiel, que o Senhor deseja que eu seja, e que cada um aqui que esteja buscando, meu Pai, em concordância com tudo que foi semeado, na autoridade de Jesus. Eu oro e agradeço, analteço para todos, sempre amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe esta mensagem, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, nos recomenda, compartilhe ao máximo. A sua atitude pode salvar uma vida no dia de hoje. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho